Youtube, vamos falar sobre Long Legs Vínculo Mortal, ou só, tipo, Long Legs. Antes de eu falar de qualquer coisa do filme, a ideia de seu marketing e divulgação em geral foi ser o mais oculto possível, o que eu respeito muito e foi como eu segui, eu fui ver esse filme sem saber nada sobre ele. Sinopse, plot básico, nada, eu só sabia que o Nicholas Cage estava nesse filme, que era um filme de terror supostamente. Eu não vou discutir spoilers nem nada mais profundo da reta final desse filme, mas pra falar do filme eu tenho que falar do filme. Se você quiser saber a minha opinião sobre o filme sem eu ter falado do filme, eu gostei dele, ao ponto que eu acho que merece reassisti-lo, pra assim tentar entender melhor seus temas e foreshadowings e outras coisas do estilo. Depois de entender o que é o filme, eu achei, na minha cabeça pelo menos, que é o tipo de coisa que eu amaria, mas tem alguns problemas que me impedem de gostar tanto assim, mas talvez reassistindo eu consiga me acostumar melhor com o filme. Então se você já tinha interesse em ver o filme antes, vai lá assistir o filme, e depois volta e vê esse vídeo. Pequenos avisos que eu dou, entretanto, ele utiliza bastante de gore, lida com uns assuntos meio pesados em seu subtexto, e lida com imageria satânica. E eu falei do gore, mas o gore não é feito pra ser divertido, é feito pra ser perturbador. Se funciona ou não é com você. Pronto, agora podemos falar do filme em si, de uma forma menos vaga, então vambora. Long Legs é um filme que tava muito hypado dentro do submundo do terror ali, e é dirigido por Oz Perkins. É uma loucura que esse filme tava tão hypado, porque com todo o respeito ao meu queridíssimo Oz Perkins, ele nunca dirigiu nada muito bom antes disso. Énfase antes disso, mas que eu tenha problemas com o filme, eu acho ele geralmente bom, legal, gostei. Long Legs é a história de uma detetive do FBI, que de vez em quando tem alguns pequenos picos de intuição, que quase chega a um nível paranormal, no sentido de de vez em quando ela só sabe a resposta pra uma pergunta. Com isso ela é chamada pra trabalhar com um veterano do FBI, no caso do assassino Long Legs, que é um serial killer que está ativo há 20 anos. Seu modus operandi, entretanto, é muito bizarro, e devido a isso é impossível de identificá-lo, porque o que acontece é que seus alvos são uma mãe, um pai e uma filha, sempre. E em seus assassinatos, o pai é quem mata a mãe e a filha, e depois tira a sua própria vida. Porém, na cena do crime sempre tem uma carta com símbolos estranhos, assinado por Long Legs. A caligrafia claramente é da mesma pessoa, sempre. E agora eles tentam resolver esse crime e ir atrás do serial killer. Antes de assistir o filme, eu tinha assumido que esse ia ser um terrorzão. Talvez algum espírito chamado Long Legs esteja amaldiçoando uma casa ou algo do estilo. Eu realmente tentei fugir de todo o marketing. Então eu fiquei muito feliz e muito surpreso quando eu descobri que não, isso aqui é um thriller investigativo. Ou talvez um terror investigativo. Eu acho que a obra que mais me lembrou, fora uma outra que eu vou falar depois, é o livro Em Nome do Mal, que eu definitivamente já mencionei uma vez ou outra aqui no canal. É um livro que eu li muitos anos atrás e eu não achei ele muito bom. Pelo menos quando eu li de início. Esse livro tá preso comigo até hoje. Volta e meia eu me lembro das cenas mais perturbadoras e de algumas reviravoltas dele. E não sei como dizer, a vibe dele é parecida com esse filme. Curiosamente, um dos pontos mais positivos daquele livro é o mesmo desse filme, que é a sua atmosfera. A direção do filme é muito não sutil em suas alegorias visuais, mas como um filme que tenta muito mais construir tensão do que ter momentos bombásticos, O visual, como um todo, é bom, porque ele tem essa vibe muito opressora. Ele usa de cores mais frias, com ocasionalmente um vermelho muito escancarado. E a cenografia também passa a sensação de que estamos em um lugar frio. Claro que se passa, sei lá, no outono, no barra inverno e tem neve de vez em quando. Mas os lugares fechados também. Tem um bom uso de locais de madeira, como uma maneira de mostrar que algum lugar pode ser seguro, sabe? Protegendo do frio. Mas de uma maneira que faz os personagens parecerem muito isolados. Como é o caso da casa da protagonista. Mesmo quando você está fora do frio, você não está protegido. Nenhum lugar é realmente aconchegante. Nas exceções que são, o roteiro em si tira esse aconchego do local. É bom, eu acho que a cenografia manda muito bem. Minha maior crítica ao filme, de longe, é seu aspecto do áudio? Ok, vamos lá. Eu vi muita gente falando que esse filme é extremamente único, diferente, uma experiência que você nunca viu. Eu discordo, esse filme é altamente inspirado, não uma cópia, mas altamente inspirado por Silêncios Inocentes. Aquele thriller investigativo pode ser muito dark e ter uma vibe um pouquinho de terror, mas ele ainda se segura na ideia de não, não, nós somos um filme de tensão. A gente não está aqui para diretamente assustar ninguém, botar um barulho muito alto e fazer a pessoa no cinema AI MEU DEUS, QUE SUSTO! Não, a gente está aqui para, né, apresentar um mistério. Long Legs está aqui para apresentar um mistério e de vez em quando soltar uns barulhos muito altos do nada para que todo mundo no cinema fique AI MEU DEUS, QUE SUSTO! Eu já vi algumas análises falando que o filme não usa jumpscare, vocês são malucos, sim, ele usa. Na verdade, ele estoura o seu som para alguns sustos que não tem nada além do som. É só um barulho muito alto que vem do nada. De vez em quando tem alguém no frame quando a câmera corta para alguma coisa e um barulho alto pra caralho, mas o susto vem do barulho. Nunca vem de alguma ameaça ou algo do estilo. Eu tenho realmente que reiterar isso. Tem uns oito, mais ou menos, sustos no filme. Nenhum deles traz algum tipo de ameaça ou algo do estilo. Eles só são um barulhão, uma parede de som para assustar o público caso alguém esteja entediado. Em outros momentos, a mixagem é muito boa. Tem umas duas cenas onde o personagem Nicolas Cage começa a gritar e essa parede de som vem junto do grito, potencializando ele. Em momentos assim, é ótimo. Quando a câmera só corta uma porta casual com um PÁ no fundo, eu quero dar um soco na tela. Agora vamos falar da história em si, do roteiro. Eu não posso ir muito a fundo. Eu quero ir a fundo em uma coisinha daqui a pouquinho. Mas aí eu vou avisar, caso você não queira saber. Porém, eu acho que o mistério foi bom e muito bem construído. O filme não tem medo de ser um slow burn, como todo bom mistério investigativo deveria ser. Não todo, mas muitos. Especialmente com esse tom mais sombrio. O filme realmente é um filme de tensão. Ele tá ali pra te deixar tenso. E ele vende isso em momentos onde nada está acontecendo. Tem uma cena muito boa, onde a protagonista só está em casa conversando com alguém no telefone. E você sempre sente que vai acontecer alguma coisa. Não porque tá construindo pra isso. Não porque a música tá aumentando. Mas essa casa mais claustrofóbica que eu mencionei antes. E as mudanças de ângulo trazem essa tensão pro filme todo. Você sempre sente que algo vai acontecer. Mas nada geralmente acontece. E isso é de propósito. E isso é ótimo. O filme consegue te fisgar e contar a sua história. Uma história que não tem pressa em te mostrar as informações que você precisa saber. Tirou do seu final, mas tudo bem. E que te permite seguir a narrativa e tentar entender o que está acontecendo junto com a protagonista. E isso não é algo tão fácil de fazer em um filme, pelo menos que eu consiga lembrar de cabeça. É mais como em um livro, onde o leitor consegue decidir o ritmo que ele quer que a história siga. Afinal, ele que tá lendo. Ele que pode parar tudo e pensar sobre a história. Eu diria que seria mais legal se esse filme fosse um bocado mais longo. Mais tempo pra construir as pistas e as migalhas de pão no caminho. Mas da forma que tá, não está ruim. Eu gostei. Fora a revelação que aí é contada no início do terceiro ato. A revelação basicamente grande reviravolta. Meu problema com ela é que o público precisa ser explicado. Existe um motivo diegético de por que estamos sendo explicados de tudo. Mas em uma história investigativa é meio, sei lá. Gostaria de ter a possibilidade de entender tudo isso antes do filme parar tudo e me explicar isso. Tem um outro elemento no filme que eu gostaria de falar a respeito. É algo que eu falei no início desse vídeo. Quando tava avisando sobre coisas do filme. Não é algo que é um spoiler. Afinal, você já consegue ver muitos elementos disso no primeiro ato. O primeiro ato já começa a lidar com essa situação. Mas caso você sinta que já deu de informação do filme aqui que você quer assistir. Adeus até o próximo vídeo. Mas continuando aqui um pouquinho. De novo, isso aqui não são spoilers. O filme lida com satanismo. E eu acho que faz isso de uma maneira que eu gostei. Não é uma ideia comum de terror, de uuuh, demonião, uuuh, atrás da gente, uuuh. É algo mais metódico. Algo mais predatório. Mas de uma forma mais sutil. O ponto do filme não é satã. É crença a ele. A protagonista começa a encontrar várias correlações a satanismo em sua investigação. É legal. É interessante. Gostei da forma que foi feita. Ajuda na atenção. E aí em alguns momentos, não ajuda muito na atenção. Sabe, esse filme tem um problema onde ele se leva a sério 100% das vezes. Mas eu sinto que em 30% dessas 100% das vezes, é um sério irônico. O que eu quero dizer é que de vez em quando o filme é bobo. E eu acho que é intencional, mas eu não acho que funciona. A atuação da protagonista, interpretada por Monica Monroe, é muito boa. Porque ela é inexpressiva, mas ainda assim dizendo muito com sua forma de agir. E aí do nada, em alguns momentos, ela só começa a falar feito um robô. Porque eu acho que o diálogo fez ela fazer isso, na verdade. O diálogo para de parecer um diálogo que o ser humano falaria. E uma máquina começa a falar e ela tem que agir assim. E aí pouco depois volta ao normal. Eu não entendo porque isso acontece. E esse aspecto de satanismo é o maior exemplo que consigo pensar. É bem construído, é tenso, é macabro. E aí de vez em quando tá com um ave satã aqui e ali. Me tira dessa experiência imersiva e da atmosfera que o filme tava construindo tão bem. O único personagem que tem o direito de ser bobo nesse filme é o Nicolas Cage. Porque é o Nicolas Cage. A atuação dele tá real bem fantástica. Porque tá exagerado da forma que deveria estar exagerada. É um exagero e uma galhofa que ajudam no terror que o personagem passa. Então isso funciona muito bem pra ele. Mas pro resto dos personagens, só de vez em quando o filme fica estranho. Perde sua seriedade. Eu não me incomodo com algo não ser sério. Mas não deu muito certo pra mim. Em geral, essas são as minhas opiniões do filme. Eu realmente gostei. Eu gostaria de ver de novo. Eu acho que eu vou atrás de ver de novo mesmo. Mas e vocês? O que vocês acharam, meus queridos? Gostaram? Não gostaram? Deixem nos comentários. Ah, e antes de eu ir, eu gostaria de deixar aqui o pedido de vocês checarem a revista Onigiri. Onigiri é uma revista de complementos de RPG de mesa. Feita pra dar novas ideias de inimigos e mecânicas e coisas do estilo pras suas sessões. Cada mês se focando em algum aspecto diferente. Focado por uma vibe de anime. Mas com os vários sub-temas de gêneros de anime também. No mês de setembro nós tivemos Era Heian. Ou seja, tendo um foco em inimigos presentes no Japão antigo. Demônios, Onis, Yokais, essa coisa inteira. Além de novas mecânicas pra você nisso. E em breve, nessa sexta, se eu não me engano, sairá a parte 2 daquela revista. Com ainda mais coisas novas. Ideia de bons shots, diga de mestre, coisas do estilo. E mês que vem, no outubro, mês do terror, teremos uma edição de terror. Então vai lá no link da descrição ou no comentário fixado pra assinar essa revista no Catarse. Vambora! Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até.